Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado E por Ele for mandado a qualquer lugar irei Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Onde quer que for irei Seja por caminho duro Espinhoso ou inseguro Em Seus braços bem seguro Onde me mandar irei Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Onde quer que for irei Males poderão secar-me Ou perigos assustar-me Mas se Cristo segura-me Onde me mandar irei Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Onde quer que for irei Quando terminar a vida Fim da minha triste vida Tenho a glória Tenho a glória prometida Tenho a glória prometida Eu pra meu Senhor irei Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Seguirei ao meu bom Mestre Onde quer que for, irei